E aí, o campeonato paulista, ah, 2020 paulistão aí, né, o jogo Palmeiras e Mirassol, ai que susto, que susto é pro Verdão, é, o Palmeiras inaugurou o seu gramado sintético, né, aquele tapete, né, não é grama natural, aquele tapete sintético, né, e ganha do Mirassol, é, mas foi suado, foi de virada aí, né, já no segundo tempo, né, o negócio tava meio esquisito pro lado do Verdão aí, mas depois fez um, fez dois, fez três e ganhou, é, Verdão saiu atrás, né, mas conseguiu reagir com gols de Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Luiz Agriano, tudo já na segunda etapa, porque até lá o Palmeiras estava amargando uma derrota aí para o clube do Mirassol, é, a associação aí de Mirassol. Bem, não foi do Palmeiras o primeiro gol da tão sonhada arena com tapete novo, né, aquela arena é tapetada, grama sintética, não, não foi o primeiro gol do Verdão aí, né, apesar do gramado ser Verdão. Mas a inauguração do campo teve a vitória do Verdão, é o mais importante, ok, e de virada, ah, mais importante ainda, né, e no segundo tempo já lá pra cá, ah, mais importante ainda, né. Bom, neste domingão, o Verdão bateu o Mirassol por 3x1 na arena pela sexta rodada aí do Campeonato Paulista 2020. Todos os gols saíram no segundo tempo, Rafael Silva marcou para os visitantes, fez o a zero, botou pilha na moçada, inaugurou o gramado sintético aí do Verdão com um golzinho, mas depois o que acontece? Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Luiz Adriano foram lá e marcaram para os donos da casa. E o jogo, né, também marcou a estreia do lateral esquerdo, o Matias Vinha, aí pelo time do Palmeiras. E essa vitória manteve o Palmeiras na segunda colocação do grupo B. Apesar disso tudo, ainda não é líder, mas está em segundo lugar com 13 pontos. Tem dois pontos atrás do Santo André e três pontos à frente do Novo Horizontino. Bom, o Mirassol com essa derrota continua com seus nove pontos, é o segundo colocado do grupo C, tem a mesma pontuação que é a Inter de Limeira, que é líder, e do São Paulo, terceiro colocado, né? Bom, agora o Palmeiras volta a campo só na próxima quinta-feira, na arena, de novo, no seu tapetinho aí, contra o Guarani, às 21h30, sétima rodada do Paulistão. E o Mirassol joga na quinta-feira, às 19h15, contra o Novo Horizontino. Bom, o campo sintético, o que falar, né? Ah, nenhum problema para os jogadores ou para o jogo, né? Tudo normal, como foi esperado, né? Com algumas variações de cores, né, que era visível durante a transmissão, né? Um ou outro escorregão dos jogadores, ainda acostumando a correr, né? Porque tem um deslizamento diferente, mas na área que pudesse dizer que prejudicou ou que foi ruim, não é questão de acostumar a jogar em gramado sintético, né? E com isso o Palmeiras abriu a sua nova arena com o gramado sintético agora para o jogo de futebol aí. Mas o gol inaugural não foi do Palmeiras, como eu falei, foi do Mirassol, ok? Rafael Silva, atacante do Mirassol. Bom, a cada jogo vai haver uma adaptação do time do Palmeiras, né? Assim como a cada jogo, os outros também que vão jogando, vão se acostumando, né? Eu acho que, de repente, vai ser uma boa tendência a gramado sintético, né? Se você analisar custo, manutenção, não sai mais em conta, né? Questão de grama, luz, água, energia, tudo isso. Lógico, o sintético tem uma manutenção, mas quando você põe na balança custo, benefício, eu acho que pesa melhor para o gramado sintético, né? Tem que ter cuidado, é lógico. Tem que ter custo de manutenção. Bem, o Palmeiras dominou o primeiro tempo. Teve bola, dominou as ações, conseguiu o controle da partida, mas foi pouco incisivo, principalmente no seu ataque. Não conseguia criar chances, apesar do grande volume do jogo que tinha, né? E, como consequência, não produzia, não chegava ataque, não marcava gol. Bom, sem Dudu, Dudu estava suspenso. O time teve Gabriel Verón no ataque, mas o garoto não se encaixou muito bem lá, não, tá? Para ser aquele diferencial, como é o Dudu, com seus companheiros. Não, apenas passou ali, marcando presença no seu território do campo sintético. E o Mirasol, mais interessado em se defender neste momento, pouco agrediu o Palmeiras. Estava mais preocupado em se fechar na defesa, jogando fora de casa, né? Então, o empate é visto como um bom resultado aí para os times que estão jogando fora de casa. Mas as melhores chances que foram criadas foram do Verdão, especialmente no Tóxico Alcanhar, que foi de Luiz Adriano no começo do jogo. E numa cobrança de falta de Patrick de Paula. Bom, primeiro tempo, o Palmeiras dominou, foi incisivo, mas não conseguiu transformar em gols. Vem a segunda etapa. Vamos ver o que é que o Po fechou vai fazer. Voltou com duas modificações no seu jogo aí. Gabriel Menino entrou na direita no lugar do Mike. E Rafael Veiga apareceu na vaga de Lucas Lima. E essas trocas deram um pouco mais de agressividade, né, ao time indo ao ataque. Que até ameaçou no chute de Zé Rafael aos dois minutos e no cabeceio do Felipe Melo aos dez. Mas aí, quem não faz leva? Aos quatorze minutos. Mirasol surpreendeu, né? Maranhão recebeu a bola. Passou, superou, deixou Gustavo Gomes. E serviu a Rafael Silva. Ele foi lá, marcou. Um a zero para o Mirasol. Ih, dentro de casa, primeiro gol da arena. Ih, né, bom, tá moiando pro Palmeiras. É, mas Verdão é Verdão, né? Verdão tem equipe. A reação foi rápida, né? Foi rápida, foi rápida. Aos quatorze minutos tomou um gol. Mas o próprio Gustavo Gomes, por quem foi passado pelo jogador, foi lá e de cabeça aproveitou o cruzamento de Gabriel Menino e empatou a partir dos vinte e três minutos. Quer dizer, praticamente nove minutos depois, não deixou de esgarrar muito. Bem, vinte e três minutos e tá empatado. Ah, a torcida empurra o time, né? Vamos virar, vamos virar, vamos virar. De tanta torcida encheu o saco, eles foram lá e viraram mesmo, né? E o gol, como eu falei, acendeu o Verdão, vendo que poderia ganhar. Tempo tinha. Tinha e tem. Então, vamos correr atrás. E com isso, aumentou a pressão. E a virada veio com o Rafael Veiga, desviando um cruzamento de Bruno Henrique, que havia entrado no lugar do Zé Rafael. E essa virada, aí trouxe mais tranquilidade à equipe. E agora já estamos ganhando. E com mais tranquilidade, as coisas acontecem com naturalidade. Não precisa daquele sufoco, chuveirinho, chutão. Não. Vai trabalhando a bola. E a virada trouxe, né? Veio o segundo gol e depois o terceiro gol, naturalmente. Luiz Adriano, após uma boa jogada do Verón, do Gabriel Verón, fechou o placar na arena. Tranquilo. Quer dizer, tranquilo, entenda-se, né? Até saiu perdendo, já no segundo tempo. Empata aos vinte e três, vinte e quatro. Então, não foi tão simples assim. Mas depois botou a bola no chão, pensou, armou. Vamos respirar, vamos correr pra cima, mas correr com qualidade e com eficiência. E tá aí. Chegou a vitória, que era o objetivo dele, né? Pra se manter aí, não desgarrar muito de quem está na frente, né? Então, com isso, Palmeiras 3x1, jogando em casa, inaugurando seu tapete sintético, saiu perdendo com o gol do Rafael Silva, mas depois empatou com o Gustavo Gomes, e aí depois virou com o Rafael Veiga, e o Luiz Adriano deu números finais aí ao placar de 3x1, Palmeiras contra o Mirasol, Campeonato Paulista 2020, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri